Prejudiquei, eu... Eu não pude evitar, Marília. Um policial não escolhe quem vai investigar. Não escolhe os bandidos que vai enfrentar. Aqui dentro da minha casa que você fique marcando essas reuniões com esses seguranças, com esses capangas, sei lá. Eu pensei que eu também morava aqui. Eu moro aqui, você tá aqui comigo e eu não vou admitir aqui dentro da minha casa. Eu não quero que você fique trazendo problemas ligados a essa sua... Essa sua ligação com essa gangue. Vem. Você é mesmo que eu vá? Quero. Olha que eu vou, hein? Eu vou. Vamos. Eu vou e vou enfrentar. Vamos, enfrenta, não vai acontecer nada, você vai ver. Perdeu a cabeça, moleque, perdeu a cabeça. Ela fez você perder a cabeça, ela deu um golpe na nossa família. Eu sou da família. Quero o senhor, quero ou não? Eu não quero. Eu estou esperando um filho do Pedro. E eu não admito, eu não aceito, eu não aceito essa gravidez. Vou processar essa vegarista. Tony, num instante a gente chega no hospital, eu vou te levar para o hospital. Você tá louca, eu não vou ao hospital nenhum. Deita direito, eu vou levar sim, eu não vou ficar aqui te obedecendo. Eu não vou, Tony. Sua teimosia não combina com o seu tamanho, eu sabia? Tony, não para, eu não tô brincando, eu vou chamar meu ético agora. Não, para, pega aqui meu celular, eu chamo então. Eu chamo. Eu chamo. Que exagero, meu Deus. Não é nada de exagero, liga logo. Olá, isso é Tony. Eu acho que estou tendo uma reação ao chip. Sim. Eu tenho um fio alto. Ok, obrigada. Você tá vindo? Tá vindo. Não vou morrer, meu amor. Bobo. Esse papel de parede. Eu não lembro o dia que você tirou essa foto. Ficou linda, né? Uhum. Dá água. Eu nem vi que você tava, que você tava doente, que você tava se sentindo mal. A gente ficou brigando. Eu falei um monte de besteira pra você. Não devia ter ido, meu amor. Fica bom logo, tá? Fica bom logo, senão eu vou me sentir muito preocupada. Deixa eu cortar um pouco. Descansa. Você não entende, Mauro. Você não entende o que sua mulher fez. Foi um golpe. Um golpe sujo. Um golpe de ascensão social. Sabia que essa mulher tem uma vida obscura? Você quer se ver seu filho casado com ela? Bruno, por favor, para com isso. Você sabia disso? Sabia? Não, eu não sabia. Ninguém sabia. Não, nem o Pedro. Eu vi a reação dele. Olha, foi só virar as costas que tudo se desmantelou. Você não tem impulso pra conduzir essa família. Eu vou ter que resolver isso de uma outra maneira. Ô, Bruno, faça como você achar melhor. Agora sai daqui, por favor. Vai embora. Olha o tom que fala comigo, hein? Sustenta essa casa. É a sua obrigação. Agora, olha só, você não mora mais aqui. Você não tem o direito de ficar entrando e saindo sem ser convidado. Sai daqui agora. Tá vendo só? Vocês tão vendo, né? Ela se vira contra mim. Ela perdeu razão. Perdeu razão. Maura, menos. Não precisa tanto. Precisa sim, Armando. Precisa. Ela não pode fazer assim com meu pai. Pode sim. Manda ver, Maura. Dulce. Bruno, você decidiu sair dessa casa. Você abandonou a sua família. Agora aguente com as consequências. Por favor, vá embora. Eu não vou embora. Eu faço parte dessa família. Essa família é minha. Eu não vou embora. Bruno, eu te amei muito. A minha vida toda. E os seus filhos te amam muito. E ainda te respeitam. Cuide para que continue assim. Por favor. Tá bem. Tá bem. Eu vou embora. Os meus filhos sabem... Onde me encontrar. Vou embora. Aqui, ó. Júnior, não. Bruno, prova que você é um bom pai. Júnior, fica. Fica aqui. A separação não pode perturbar você, não, meu filho. Tá? Fica aqui com a sua mãe. Pra deixar que o seu irmão peso não vai casar com essa pistoleira. Não vai. Que droga! Que droga! Júnior, fica, meu filho. Por favor. Júnior. Colabora com a sua mãe. Júnior. Oi. Oi, Júnior. Oi, senhor. Como você está? Como você está? Tudo bem. Eu tenho um fome. under meu arm, ou seja, um pouco. Ok. Eu vou olhar. Vou olhar. Ok. Ok. Ai, minha menina. Minha Nina. Minha, eu estou... Eu estou... Eu estou explodindo de alegria, meu amor. Eu estou... Está apavorada. Está apavorada. Meu Deus, você está até com a mão gelada. Meu amor, se eu te disser que eu não estou com um frio tremendo na barriga, meu amor. É mentira. É mentira porque eu estou. Eu estou é normal, não é? Deve ser normal, meu amor. Eu não tenho emprego. Eu não tenho uma profissão. Eu vou ter que me virar. Nina. Mas, ao mesmo tempo... Ao mesmo tempo, eu... Eu vou ter um filho. Um filho meu. Meu filho, Nina. Eu vou ficar maluco. Pedro. Pedro. Não é maluco. Mas é um... É um maluco... Um maluco responsa. Pode crer. Meu Deus. Você não sabe nada da vida. Você não sabe o que é ter um filho. É você, meu amor. Olha, eu quero que você saiba de uma coisa. Eu pensei que eu não podia mais ter filhos. Foi por isso que eu não me cuidei. Meu Deus, eu nem sei. Nem sei. Quando será que... Quando foi que aconteceu, meu amor? Será que foi da primeira vez? Eu sei, Pedro. Eu só sei que está me perdido. Que isso, Nina? Meu amor. Pensamento positivo, Nina. Pensamento positivo. Vem cá, eu vou... Vou te passar uma energia boa, tá? Estou tremendo, Pedro. Estou tremendo. Ai, eu estou, meu amor. Pensamento positivo, ó. Repete comigo, repete. A gente se ama. E vai dar tudo certo. Meu Deus, você está tremendo. Ai, desculpa. Não bate na porta. Ô, mãe. Não, mãe. Eu... Eu estou... Eu estou meio zureta, assim. Eu estou meio maluco. Eu estou meio tremendo, mas... Eu estou achando o máximo. Estou achando o máximo, mãe. Eu... A gente vai dar um jeito. A gente vai cuidar desse filho. Ai, Pedro, eu estou chocada. Ô, mãe. Eu estou chocada, meu filho. Ai, desculpa. Desculpa. Eu só vim aqui... Pedir que vocês participem do jantar. Agora, mais do que nunca, a família precisa ficar unida, né? Eu não sou, né? Não, a gente vai participar, mãe. A gente vai participar. Um, o pior escenário seria a total reação à a chip. Mas isso não aconteceu. Isso foi apenas uma infecção regulada. E... Isso é um antibiótico. Você dá-lo uma pílula em 12 horas, e isso vai acontecer. E ele precisa de resta e comer bem. Ok. Isso é tudo. Ok. Ok. Ele está aqui. Ok. Ok. Muito obrigada. Boa noite. Muito obrigada. 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 Ai, meu amor. Eu vou sobreviver, né? Não houve rejeição ao chip. Agora você vai poder me achar sempre. Eu nunca mais vou atrás de você. Não vai atrás do meu chip. Nem do seu chip. Vem cá. Vem deitar pertinho do chip, vem. Não deita não. Meu amor, pode ser perigoso. É um perigo gostoso. Vem, vem. Não pode, meu amor. Vem, vem. Não pode. Sexo com febre é bom. Não pode. Febre e chip, você vai resistir a essa novidade. Para, meu amor. Para, Mr. Tony. O chip vai ficar frustrado, hein? É. Você trata de cuidar do seu chip e deixar ele bem sossegadinho. Um beijinho, então, pelo menos, para selar as pazes. Beijo, pode. Você esqueceu de me dizer que a Fernanda é uma grande atriz. Melhor, né? Minha, Fernanda. Minha. Pois é. Eu não sabia. Eu fiquei tantos anos fora do Brasil. Eu me lembro de ter visto ela fazendo TV. Umas novelas, tipo, mexicanas. Ah, tá bom, Lara. Bom, fica de olho dela, né? Me avisa quando ela sair. Bom, tchau. Vai, Kalid. Tudo bem. Senta ali. Conta aí. Conta tudo. Estamos encurralando os sócios do Tony? Não conseguimos tirar a mercadoria do depósito deles. A polícia chegou antes. Ah, sei. Mas o recado foi dado. Foi dado. Ficou bem claro que nós sabemos onde são os locais secretos deles. E o Pavão tá tomando um susto atrás do outro. Amanhã, ela vai lá dar uma enquadrada nele. Eu fiquei sabendo que a doutora Helena é de volta ao Brasil. Essa mulher sabe demais. Cuidou da minha sogra, da minha ex-sogra. Bom, se você quiser, eu apago. Não, menos, Kalid, menos. Ela pode ser útil. Menos. Vamos fazer uma outra coisa. Vamos estirar em contato. Eu tenho um serviço perfeito pra ele. Ah. Ei. Você tá bem? Não. Fiz mal hoje, né? Não. Aqui parecia que você tava só na técnica. Ah. Acho que você tem razão. Tava... Tava sem emoção, sabe? A gente percebeu. Desculpa. Ai, me perdoa, me perdoa, mas tem dia que a gente não consegue, não tem? Tem dia que a gente não consegue tá inteira. Não, 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 não fica inteira. Não fica inteira no palco. Não fica inteira na vida, né? Você quer... Sabe quando você quer tá num lugar e você tá em outro? Você quer tá perto de alguém? De um amigo querido que você tem saudade e não pode, aí eu fico te devendo. Relaxa, querida. Ninguém percebeu. Só você. Querida, você é ótima. Obrigada, meu amor. Fica bem, tá? Fica bem. Vou ficar, desculpa, tá? Fica bem. Tá bom. Ah, amanhã. Amanhã vai tá tudo diferente. Amanhã vai tá tudo diferente. O que foi, cara? Tá tendo um problema na cozinha, seu Rodolfo. Tá bom, tá bom. Já vou, desce. Desce, cara. Com licença. Com licença. Muito bom, muito bom. Obrigada, obrigada. Você não tinha uma foto com o nosso grupo, por favor? Tiro, claro. Tira o que? Ah, e a gente vê todas as suas peças. É? Que ótimo. Muito bem, pessoal. Opa. Ei. Pegue o time, cara. Vamos lá. Vem cá. Bom, essa senhora é muito bonita, pessoalmente. Não deixe a senhora não, que eu sofro. Obrigada pelo orgulho. Vai, vai lá. Vai lá. Ela é muito bonita e simpática. Muito obrigada. Isso que eu soube, a gente atrasou você, tá? Não, Magi, não tem problema nenhum. Foi? Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. De nada. Olha, vou dizer uma coisa, tá precisando mesmo de um carinho. Ah, que merece. Na verdade, a gente só trabalha pra isso. Se vocês gostarem da gente. Obrigada. Valeu. Parabéns pela peça. Valeu. Ótimo. Ela é muito melhor. Sou eu. Ela já foi. Bom, eu vou dizer uma coisa.